Deus o salve, casa santa, Deus o salve, casa santa Onde Deus fez a morada, onde Deus fez a morada Onde mora a carisbenta, onde mora a carisbenta E a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada Casa santa vai entrando, casa santa vai entrando Fazendo o sinal da cruz, fazendo o sinal da cruz Peça a voz que não nos deixa, peça a voz que não nos deixa Sem a graça de Jesus, sem a graça de Jesus Senhora de Aparecida, Senhora de Aparecida Chegou hoje na Bahia, chegou hoje na Bahia Vem pedir a sua esmola, vem pedir a sua esmola Para a reza do seu dia, para a reza do seu dia Ela não pede por pedir, ela não pede por pedir Nem também por carecer, nem também por carecer Pede para experimentar, pede para experimentar Quem seu devoto quer ser, quem seu devoto quer ser Quem se cobre com a bandeira, quem se cobre com a bandeira Já se deve ajoelhar, já se deve ajoelhar Senhora de Aparecida, Senhora de Aparecida A padroeira do lugar, a padroeira do lugar Deus lhe pague a esmola, Deus lhe pague a esmola Deus lhe Deus, parabéns, Deus lhe Deus, parabéns No reino do céu se beija, no reino do céu se beija Sua família também, sua família também Deus lhe Deus, parabéns, Deus lhe Deus